Olá minha amiga e meu amigo artesão, tudo bem com você? Meu nome é Aline Cardoso, sou artista visual e artesã e você está no canal Arte Movimento e para a aula de hoje eu trago uma proposta muito interessante, olha só que lindo eu vou lhe ensinar a fazer esta linda pintura que além de logicamente temos aqui a técnica da pintura temos também o relevo, trabalhado assim com essas ornamentações, a massinha do biscuit e muito mais então se você já estiver curtindo a proposta da nossa aula de hoje, que está belíssima deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative também o sino para todas as notificações e assim sempre ser alertado de um vídeo novo quando subir aqui para o canal se você esteve recheado com muitas dicas, aulas passo a passo e informações importantes com foco no artesanato para você mas antes então de darmos início a nossa aula de hoje, já quero te fazer um convite muito especial aí na descrição do vídeo tem um link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook venha você também fazer parte da nossa família apaixonada por artesanato lá é um espaço muito bacana de interação, onde compartilhamos os nossos trabalhos tem muitas dicas assim e você claro terá o meu suporte para lhe ajudar e tirar qualquer dúvida de algum vídeo aqui do canal muito bacana, não é mesmo? sendo assim já te espero por lá bom, agora sim, vamos dar início a nossa aula de hoje primeiramente você já vai ter em mão sua telha cerâmica, ela deve se encontrar limpinha, lixada e branquinha desse jeito aplicada assim a base acrílica eu vou deixar aqui em cima o card de um vídeo no qual eu fiz ensinando todo o passo a passo você assiste esse vídeo posteriormente e já aprende como deixar sua telha assim, desse jeito para isso também será necessária a imagem para transferência eu vou deixar disponível para você imprimir em tamanho A4 lá no nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook o link eu vou deixar na descrição do vídeo lá temos um álbum de foto no qual eu disponibilizo todas as imagens de aulas aqui do canal assim você imprime e aqui temos já atrás preso uma folha de papel carbono com o auxílio assim da fita crepe assim também vou deixar disponível essa imagem aqui também uma folha de tamanho A4 basta você imprimir nessas proporções onde temos toda a saia e a parte da blusinha da personagem esse aqui vai ser utilizado como molde para recortarmos assim o tecido posteriormente e assim eu aconselho a você a optar por um tecido bem estampado os tradicionais tecidos de chita que são bastante estampados então eu escolhi este aqui para servir então um recorte dos moldes da saia e da blusinha da personagem tem aqui também algumas plantinhas artificiais no qual eu vou estar utilizando na decoração da telha massinha de biscuit na cor marrom vou estar também utilizando alguns pincéis pistola também de cola quente cola para tecido aqui vou estar utilizando barbante porém você pode também optar por lã aqui vai ser utilizado para o cabelo da nossa personagem tesoura podendo assim também utilizar tinta de base PVA ou acrílica fita crepe e a lista dos demais materiais que vamos assim utilizar na aula de hoje vou deixar disponível para você aí na descrição desse vídeo então vamos começar vamos então agora centralizar essa imagem com esta outra imagem, olha só que vai ser o restante aqui da saia da personagem vamos limitar aqui na base da telha estando assim certo retiramos este aqui então prendemos assim com o auxílio da fita crepe usando aqui a fita métrica vai sobrar aqui uma distância de 15 centímetros prendemos aqui atrás também agora então com o auxílio de um lápis ou de uma caneta vamos contornar para que haja transferência dessa imagem agora com a outra impressão vamos completar assim o risco abrir aqui um pouco mais para poder encaixar eu já marquei aqui esta lenha na horizontal porque daqui para baixo temos a distância de 15 centímetros alinhou prende assim com a fita crepe coloca mais um pedaço de papel carbono e agora é só completar o risco pronto então agora é só retirar ficando assim vamos agora com o auxílio da tesoura recortar este molde tanto da saia quanto da blusinha e assim então moldes recortados agora vamos escolher uma parte da estampa deste tecido riscar e posteriormente recortar veja só molde já retirado da saia e também da blusinha vamos agora então dar início a pintura a cor que eu vou estar escolhendo para pintar todo este fundo é um tom terroso para isso misturei um pouco de sépia amarelo na polis carne e branco de titânia para pintar assim todo este fundo eu utilizei o pincel de numeração 14 agora para pintar aqui a parte superior do cesto e a pele da personagem vou estar optando por pincel de numeração menor pincel número 12 vou utilizar aqui o sépia vou pintar esta parte aqui interna da cesta ficando então assim o mesmo vou fazer aqui também pela área do cabelo agora vou dar início a pintura da pele da personagem aqui utilizei um pouco de terra de siena branco de titânio amarelo na polis carne ficando assim então agora na área da pulseira e da argola vou pintar com a tinta de cor amarela e assim com vermelho pintar os lábios da personagem branco o globo ocular preto farei assim a pintura da sobrancelha e da íris e agora com este pincel número 12 vou utilizar a tinta de cor preta e pintar uma faixa na parte superior dessa telha somente isso então ficando assim farei agora alguns contornos com pincel do tipo filete número 0 utilizando assim a tinta de cor preta agora então vamos aguardar essa tinta secar um pouco mais daí eu volto com o vídeo e a gente continua a nossa aula voltando então aqui com o vídeo pistola de cola quente já na tomada já bem aquecida vou colar então algumas flores aqui dentro desse cesto pego assim o barbante meço um comprimento do cabelo que seja bom para a personagem aqui e assim vou cortar vários outros pedacinhos do mesmo tamanho aqui veja só e vou colar aqui em cima veja que eu colei em cima do cesto e quando for sobrepor aqui o cesto com a massinha do biscuit ele vai cobrir tudo isso o cesto já recortado aqui modelei com a massinha do biscuit e recortei ele proporcionalmente aqui darei então apenas alguns pequenos ajustes passo então a cola agora então é só colar aqui eu deixo então um pouco solto e agora vou montar aqui o turbante levanto assim um pouco o cabelo faço a cola aqui e colo assim esse pedacinho de tecido espalhar a cola pronto agora vou assim colar a blusinha e também a saia e aí vou passar um pouco mais de cola a cola por sobre as margens para evitar que no futuro o tecido possa desfiar passar aqui também a cola de tecido e prender aqui por trás vamos aproveitar aqui em cima e colar todo o restante do cabelo ajeitando ele aqui por sobre o ombro o busto da nossa personagem vou estar utilizando aqui essa espátula porém você pode estar optando por uma esteca também vou fazer algumas marcações aqui no sexto vou estar utilizando aqui goma laca incolou para permeabilizar todo o tecido ficando então assim agora nessa parte aqui inferior vou estar montando algumas plantinhas artificiais vou estar colando assim com o auxílio da cola quente e também deste lado ficando assim então veja só que lindíssimo ficou o resultado final do nosso trabalho artesanal aqui vamos aguardar a secagem tá bom a massa do biscuit vai levar pelo menos de 3 a 5 dias para secar completamente e então quando tiver tudo completamente seco você pode estar invernizando a sua peça para maior durabilidade e após o verniz seco vou fazer então aqui amarração com a corda de sisal pelos furinhos que estão aqui na telha oi chegamos então ao final de mais uma aula onde eu ensinei a fazer desde a transferência da imagem pintura e também toda a construção com a técnica aqui do relevo espero então que você tenha gostado da aula deixe então o seu like o seu comentário e claro assim como este tema foi solicitado trabalhos em relevos lá no nosso grupo exclusivo de artesanal do facebook você também pode solicitar aí novos temas de aula aqui para o canal tanto aqui nos comentários ou lá também no nosso grupo exclusivo bom então eu fico por aqui mas já te desejo um dia maravilhoso e abençoado por Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo